Aonde estiver, espero que esteja feliz, encontre seu caminho Guarde o que foi bom, e jogue fora o que restou Tem horas que não dá pra esconder no olhar Como as coisas mudam e ficam pra trás O que era bom hoje não faz mais sentido É, uma hora isso ia acontecer Pois a vida cobra e a gente tem que crescer Me pergunto se você pensa em mim Como eu penso em você, aonde estiver Espero que esteja feliz, encontre seu caminho Guarde o que foi bom, e jogue fora o que restou Pois acredito nos meus sonhos, eu acredito na minha vida E no meio dessa guerra, nenhum de nós pode ganhar Show livre, vamo que vamo rapaziada Quem é que tá com o NX aí? Vai sonhar e não desistir Cair e ficar de pé Dá valor depois que passou É dúvida da sua fé Eu vejo a vida, tem vários caminhos E entre eles o destino improvisa Dos pequenos detalhes da vida As vozes da esconde Bate palma, é, vai! Oh, hoje Memórias e lembranças Certezas e dúvidas Nada parece mudar Vai! E apesar de tudo Enquanto o tempo passa Ainda espero surrar Escoço, mas aonde estiver Espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi bom E jogue fora o que restou Aonde estiver Eu espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi realmente bom E jogue fora o que restou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa guerra Nenhum de nós pode ganhar Muito obrigado! Quando não tenho mais pra onde ir E no meu céu não tem mais estrela